Olá, pessoal! Hoje eu trago pra vocês uma reciclagem de lata de leite, né? Mas, a partir desse modelo que eu vou fazer pra vocês, pode fazer qualquer tamanho. Isso aqui é uma lata de leite de 800 gramas, tá? Tem uma menorzinha, né? Eu até nem sei quanto que é, mas isso aqui é 800, eu acho que a outra deve ser 500. Então, eu vou tirar a medida e vou fazer isso aqui, ó. Ele é bem simples de fazer. Aí, pra você colocar alguma coisa, guardar, né? Um porta-treco, né? Aí, vai da tua criatividade, né? Ó. Ele abre aqui, né? Tem um cordãozinho. Aí, você coloca o que você quiser ali dentro. Aí, você vai amarrar aqui, ó. Amarra, ele fecha, né? Fecha, aí você faz um assim. Você pode pôr uma fita, em vez de colocar um cordãozinho de tecido, que nem eu coloquei. Você pode colocar uma fita, que fica legal também. Eu fiz com retalhos também, pra mostrar pra vocês que fica legal também. Aqui, usei tirinha, só que aqui eu usei manta. Pra fazer essa parte aqui, tá? Pra ficar mais fofinho. Mas, aqui eu não usei manta, só tecido. O forro, né? E o tecido. Vou mostrar pra vocês passo a passo como fazer. A partir desse modelo que eu vou fazer, vocês fazem qualquer tamanho. Vamos lá? Vamos fazer. Então, vamos começar pelas medidas da lata, né? Então, a gente vai medir a circunferência dela, tá? Que deu 40,5, e eu vou acrescentar mais 3 centímetros, tá? Mais 3 é o suficiente. E agora, a altura, né? A altura dela é 14, e eu vou acrescentar também mais 3 centímetros. Que vai ficar com 17. Então, vai ficar 17 por 43. Então, agora, a gente vai tirar a medida do fundo, né? No fundo é muito simples. Você vai pegar o teu tecido, né? Vai deixar do lado avesso, pode riscar com a caneta. Tá? E a gente vai deixar sobrar um pouquinho na lateral, né? A gente vai riscar bem certinho, né? O tamanho... Do fundo da lata. E a gente vai acrescentar 1,5, tá? Então, pode acrescentar... Que é o suficiente. Pra você fazer o fundo. Então, eu vou marcando 1,5, 1,5 pra achar, né? É bem simples. Depois eu recorto, e já temos o nosso fundo. E aí Legenda Adriana Zanotto E aí Então, o fundo tá pronto, né? Do tecido principal Então, eu já tenho cortado ali, ó 17 por 43, mais o fundo, né? E essa parte é a parte que eu vou fazer pra amarrar que fecha, né? Então, eu deixei no tamanho de 15 por 42, tá? Porque a gente vai fazer a bainha na lateral, então, vai diminuir. Então, 15 por 42 é o tamanho. Agora, a gente vai fazer o forro, né? O forro tem sido o mesmo tamanho, tá? Então, eu vou pegar aqui a parte do forro, já tá pronta, já cortei. E agora, a parte do fundo, eu vou cortar, que eu não cortei ainda. Eu vou colocar um sobre o outro, que dá pra fazer assim, sem problema, e recortar. Bem simples, não tem segredo. Então, eu vou usar a bordada em inglês também, né? Pra decorar, mas é opcional. Se a pessoa não quiser pôr, não precisa, né? Como vocês viram no começo do vídeo, eu fiz aquele retalho, já não coloquei. Ficou super legal. Então, agora que eu vou terminar de recortar, a gente vai lá pra máquina, e a gente vai costurar. Fazer lá passo a passo pra vocês verem. Vamos lá? Vamos costurar. Então, agora, a gente vai começar com essa parte que vai em cima, que vai o cordão pra fechar, né? A gente vai fazer uma bainha nas laterais, e a gente vai reservada aí. Vamos lá? Vamos costurar. Então, gente, eu vou colocar um bordado em inglês, né? Que é um barradinho. Então, a gente vai colocar. E eu vou fazendo as pregas na mão mesmo, é bem simples, tá? Eu deixo aquela parte que não é reta pra fora, e vou dobrando assim, ó, no olhômetro. E dá tudo certo. A gente vai costurando. Deixa eu mostrar pra vocês de perto, olha só. Pra vocês entenderem, ó. Dobro assim, costuro, dobro. E vou dobrando e vou costurando. Bem simples, tá? Então, eu vou fazer isso até o final. Quando chega lá no final, eu corto, né? Que eu não cortei meu bordado em inglês. Eu tô dobrando com ele inteiro. Aí, lá no final, eu corto. E aí, lá no final, eu cortei meu bordado em inglês. E aí, lá no final, eu cortei meu bordado em inglês. Então, gente, tudo é muito simples. Agora, a gente vai costurar essa parte aí, tá? Deixando mais ou menos, é, com um dedo, né? Então, centralizando ali, só porque a gente vai fechar depois aquela parte. Não pode pegar na nossa abertura. Então, tem que centralizar pra ficar assim mesmo, tá? Então, a gente tá fazendo um pé de máquina, sempre com retrocesso no começo e no final, tá? E agora, a gente vai dobrar, que a gente vai fechar, né? Vamos fechar também uma costura, né? Com retrocesso no começo e no final também, tá? Então, a gente só corta agora o excesso ali, alguma coisinha que ficou, né? Do bordado em inglês ali, que fica aquela partezinha, né? Eu vou cortar pra não ficar grosso, né? Apesar de ser fininho, mas eu vou tirar fora. Então, a gente fica dessa maneira, né? Então, agora, a gente vai costurar o fundo, né? Então, a gente vira do lado avesso. Vamos achar os quatro ladinhos, né? A gente vai aproveitar e usar a costura. E dobra, né? Vamos colocar o alfinete nas vincas que a gente fizer. Eu tô usando a costura, já não precisa pôr. Daí, agora, eu coloco nessa parte ali também. E assim, ó, eu achei os quatro lados, né? E agora, eu vou pegar o fundo e vou fazer a mesma coisa. Pra costurar. Vocês vão me acompanhar aí como eu vou fazer, tá bom? E agora, eu vou pegar o fundo e 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 vou pegar Então, gente, fazendo dessa maneira é mais fácil pra gente costurar quando é com círculo, né? E o alfinete, nessas horas, auxilia bastante a gente, né? Que ajuda a distribuir bem certinho o círculo pra gente costurar. Então, é tudo muito simples, fácil, como vocês estão vendo aí, só ir ajeitando com jeitinho, né? E costurando. Então, essa parte tá pronta. Agora, a gente vai fazer o forro, né? Que vai ser costurado da mesma maneira, vocês vão me acompanhar também, tá? A gente vai fechar com o pezinho de máquina, com retrocesso no começo e no final. E a gente vai fazer o mesmo procedimento. A gente vai achar o meio, né? Os quatro lados. Vocês vão me acompanhar aí. O que vocês vão me acompanhar? 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 Então, gente, vocês podem já deixar quando tá costurando, né? Eu esqueci, acabei fechando direto, mas aí eu voltei e fiz o retrocesso com o césilho. Vou desmanchar ali uma partezinha, né? Vou desmanchar mais ou menos em 7 cm, pra mim poder é virar, né? Passar pro lado direito, que a gente vai virar por ali. Então, agora a gente vai colocar dentro, né? O nosso, do nosso forro, e vamos costurar como vocês estão vendo que eu tô fazendo aí. Então, gente, agora a gente vai descer por ali, né? E assim que a gente vai virar, a gente vai virar, a gente vai virar e vamos fechar a máquina ali, tá? Já vou passar na máquina ali, aquela aberturinha, ajeitar ali bem certinho e já vou costurar. Tá? Então, vamos lá. E está pronto. Fica uma graça, fácil de fazer. Vocês vão gostar de fazer, bem tranquilo, não tem? Demora ali só tirar a medida e pronto. Depois que tirou a medida, você pode fazer vários. Então, vamos lá, vamos colocar agora na lata, pra vocês verem como que fica. Vamos lá, vamos lá. Então, era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá um joinha pra ajudar, se inscreveu no canal, quem não é inscrito. Quem já é inscrito, meu, muito obrigada. Obrigada a todos vocês que se inscreveram no canal, que estão sempre comentando. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Obrigada a todos vocês que se inscreveram no canal, que estão sempre aí comigo.